Oi gente, hoje eu tô preparando meu almoço de domingo e eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui nessa panela. Aqui, pra começar, eu coloquei três batatas pra cozinhar, picadinha em cubos, e uma cenoura. Eu vou preparar uma salada de maionese. E coloquei também aqui na parte de baixo, três ovos pra cozinhar também, pra tá colocando na salada. A minha panela é de vapor e eu vou deixar os legumes cozinhar até ficar macio. Ó pessoal, aqui tá a minha carne, eu temperei ela à noite, não gravei eu temperando, mas eu vou falar pra vocês o que eu coloquei. Aqui tem um quilo e meio de pernil de porco, eu coloquei quatro dentes de alho, sal, pimenta do reino, três colheres de sopa de molho inglês e páprica defumada, tá? Uma colher de chá de páprica defumada, que vai dar uma cor bonita na carne e vai deixar ela também bem saborosa, né? Então eu deixei de ontem pra hoje no tempero e agora eu vou colocar no fogo, que eu vou fazer ela na panela. Ó, coloquei aqui minha panela pra ficar bem quente. Vou adicionar uma colher de sopa de banha, que eu vou fazer a carne na panela, fritando, pingando água, até ela ficar bem macia. E agora eu vou começar colocando a carne. A panela tá bem quente. Ó, terminei de colocar a carne aqui, eu vou deixar ela fritando. Quando ela começar a fritar, eu vou virar, tá? E vou deixar fritar do outro lado. E aí sim eu vou começar pingando água. Eu vou ficar pingando água, sempre que ela fritar, eu pingo água, tá bom? E até ela ficar bem macia. Ó gente, coloquei a tampa. Vou mostrar pra vocês, ó, ela tá soltando a água dela. Ó, depois terminar de secar essa água da carne, vai começar a fritar e eu vou colocando mais água. Vou virar ela e vou colocando mais água, tá bom? Então primeiramente deixa soltar a água da carne. Ó, acabei de virar a carne. Aí agora eu vou deixar dourar na parte de baixo, tá? Tô terminando de virar aqui. E vou deixar fritar na parte de baixo. Aí depois que tiver fritinho na parte de baixo, eu vou começar colocando água, tá gente? E vou ficar assim até eu ver que a carne tá macia. Ó, vou mostrar aqui agora pra vocês. A carne já começou a fritar na parte de baixo. Eu vou adicionar já agora meia xícara de água. E eu vou ficar colocando meia xícara de água até eu ver que a carne já tá macia. Coloquei agora meia xícara. Secou, começou a fritar, eu coloco mais meia xícara, tá bom? Até eu ver que a carne tá bem macia e não precisa mais colocar água. Mas sempre deixa a carne fritar primeiro pra depois colocar a meia xícara de água. Olha, agora eu vou temperar minha salada. Eu coloquei aqui três ovos, azeitona e cheiro verde, salsinha e cebolinha e meia xícara de azeitona. Aí eu vou adicionar um pouquinho de sal, porque meus legumes cozinhou sem sal, que eu fiz na panela de vapor, então não coloquei sal. E aí eu vou colocar agora maionese. Vou colocar umas quatro colheres de sopa de maionese, que vai ser o suficiente e vai ficar molhadinha. Uma saladinha simples, pra acompanhar o almoço de domingo. Bem gostoso e bem caseiro. Agora é só mexer bem pra misturar. Ó, terminei já de misturar a salada, ó. Já tá bem molhadinha. Agora eu vou colocar numa travessa e vou deixar na geladeira, tá bom? Mas pode deixar em temperatura ambiente também. Ó, pessoal, eu coloquei uma água aqui, que eu vou fazer um macarrão. Então eu já vou deixar minha água fervendo, que eu vou preparar um macarrãozinho com sardinha. Tem muito tempo que eu não como. Ó, a água já ferveu. E eu coloquei 250 gramas de macarrão espaguete e um pouco de sal. Aí eu vou deixar cozinhar aqui até ficar al dente. De cinco a seis minutos já fica no ponto que eu gosto. Ó, gente, o macarrão já cozinhou e agora eu vou temperar ele. Eu vou colocar um pouco de azeite, que eu vou temperar ele com azeite. Mas pode ser banha, óleo. Coloquei umas três colheres de sopa de azeite. Agora eu tô adicionando três dentes de alho com um pouquinho de sal. Uma cebola picadinha. E aí eu vou deixar dar uma douradinha no alho e na cebola. Ó, o alho e a cebola já dourou. Agora eu vou adicionar uma lata de sardinha. A minha tava em conserva no óleo. Vou dar uma separadinha nelas. Aí agora eu vou adicionar meia xícara de molho de tomate. Um pouco de pimenta do reino a gosto. E uma colher de sopa de chimichurri. Eu coloco no olho, que eu já tenho uma noção. E aí cheiro verde a gosto. Salsinha e cebolinha. Vou dar uma mexidinha aqui pra misturar. Vou colocar um dedinho de água. Aí eu vou deixar dar uma refogadinha aqui. Só o tempo dessa água ferver um pouco. Um minutinho tá bom. Vou provar o sal. Hum, tá bom de sal. Tá bem temperadinho. Ó, já refogou já. Um minutinho. Aí agora eu vou adicionar o macarrão. Agora é só misturar o molho no macarrão. De baixo pra cima. Que vai ficar bem misturadinho. Ai gente, que delícia. Tinha tempo que eu não fazia um macarrãozinho com sardinha. Olha que gostoso. Tá prontinho, pessoal. O macarrão. Ó. Vou desligar meu fogo. E tá prontinho. Ó gente, tô preparando agora o meu arroz também. Como sempre faço. E vou deixar o link aqui embaixo pra vocês do vídeo do arroz, tá? Aqui no canal já tem. Vou deixar ele secar. Ó, vou mostrar a carne agora pra vocês como é que tá. Gente, que cheiro bom. A carne já tá macia. Ó. Ela foi fritando. Eu fui pingando água. Fritando, pingando água. Até ela ficar assim, ó. Bem macia, molinha. Ó. Tá vendo? Vou colocar duas cebolas cortadinha em meia lua. E aí eu vou deixar dar uma refogada aqui junto com a carne. Pra misturar o sabor da cebola com a carne. Olha que lindo, gente. Essa cor é por conta da páprica defumada. A páprica defumada dá essa cor. Fora o sabor, né gente? Que é muito gostoso. Vou deixar refogar aqui a cebola junto com a carne. Ó, pessoal. Tô fazendo uma bananinha frita pra finalizar. Já preparei uma saladinha de tomate, alface. E agora eu vou finalizando, fritando uma bananinha. Pra acompanhar o almoço. Deixar ela ficar bem fritinha. Bem moreninha. Ó, agora só pra mostrar pra vocês a carne. Depois que já refogou a cebola, ó. Tá prontinha a carne também. Olha que delícia, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, pessoal. Olha só o resultado final. A saladinha, banana. Olha que meu almoço de domingo, gente. Em família. Tudo de bom, né? Ó, o arroz. A saladinha de alface e tomate. E esse é meu almoço de hoje, tá bom? Agora eu vou preparar meu prato. Ó, pessoal. Preparei meu pratinho aqui. Depois eu vou colocar uma salada. E aí agora eu vou provar aqui pra vocês. A melhor hora, gente. É na hora de provar a comida tudo junto. Eu gosto de provar tudo junto. Olha como que tá a carne, ó. Olha só que maravilha. Vou provar, ó. Tá muito bom. Gente, tá gostoso, saboroso. Muito gostoso. Bem temperadinho, ó. Mais um pouquinho. Tá muito bom, gente. Uma delícia. Muito bom mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like pra ajudar o canal, tá, gente? O joinha de vocês é muito importante. Então, deixa o joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra tá recebendo todos os vídeos que eu estiver postando aqui no YouTube, tá bom? E compartilha também no grupo de WhatsApp, com a família. Pra tá ajudando aí a divulgar o meu trabalho, tá bom? Beijo pra todos vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.